As sete horas da manhã no teatro Temor a voz, mas mentiras pra contar Nós vamos atrás dos pais e namorados Um passo sem pensar O outro dia, outro lugar Pelo caminho, olha rafos e cigarros É a pena que o povo arrangado Era na bola, dona e na praxa Mas a polícia saia de coraja Um passo sem pensar O outro dia, outro lugar O mundo vai acabar Ela só quer dançar O mundo vai acabar Ela só quer dançar, dançar, dançar Vem, deixa eu cantar O outro dia, outro lugar O outro lugar O outro lugar Amém.